Esse é o objetivo de fato, é injetar mais dinheiro na economia, Gotino. Mas há um lado positivo e outro negativo. A gente começa com a boa notícia. A liberação desses R$ 1.45,00 para o pessoal que tem conta no FGTS tem potencial de liberar até R$ 40 bilhões na economia, quase R$ 41 bilhões comparativamente da quase metade de tudo que está sendo pago no CoronaVoucher, no auxílio emergencial. Então é muito dinheiro, mas vale lembrar que nas últimas liberações do fundo, muita gente não sacou. Então nem tudo isso deve chegar efetivamente na economia. Agora vamos para o lado ruim, para a notícia ruim dessa medida provisória. Com o fim do PIS-PASEP, o governo ainda não esclareceu, mas pode terminar uma coisa que é muito importante para os trabalhadores de menor renda, aqueles que ganham até dois salários mínimos, que é o abono salarial. O PIS-PASEP é um fundo que as empresas colocam dinheiro todo mês, é 0,65% do faturamento, e esse dinheiro é pago aos trabalhadores como na forma de abono salarial, que pode ser até um salário mínimo por ano. Funciona como se fosse um 14º salário. O governo ainda não esclareceu o que vai acontecer com o abono. O abono é muito importante para os trabalhadores de menor renda. Então fica um ponto de interrogação, o que será do abono a partir de agora, Gotino?